No próximo dia 10 de junho, a Comissão de Economia e Finanças da Câmara realizará uma audiência pública para prestação de conta do primeiro quadrimestre de 2020. A audiência será ao vivo a partir das 14 horas, realizada através de teleconferência e será transmitida pelos canais 3 da Megabit Telecom, 7 da Net, pela página da TV no Facebook e pelo canal no YouTube. O vereador Batista Comunidade visitou uma praça que está sendo reformada no Jardim Rojidari. Estamos aqui na Praça Pinheirinho, onde a gente está com a nossa reforma quase concluída. Ainda está faltando colocar o pregraude, a parte da academia ao ar livre e também tem um pedido importante da iluminação aqui debaixo dessas árvores, porque está um pouco escuro. Então a gente esteve com o Misael agora. Hoje à tarde a gente vai estar retomando para poder pensar a melhor forma para estar iluminando aqui debaixo dessas árvores. Mas a praça, como vocês viram aqui, ficou maravilhosa. Queria agradecer ao prefeito Rogério Lins, a Secretaria de Obras, pelo empenho. O vereador Unida Pizzaria acompanhou uma obra de recapeamento asfáltico. Aqui na rua Primo Zacante, onde está sempre toda a recapeada, uma indicação desse vereador Unida Pizzaria. Prontidão, quero agradecer ao nosso prefeito Rogério Lins, que mesmo em tempo de pandemia, não está parando a cidade, está aí trabalhando e movimentando para que fique uma cidade melhor. Vamos parabenizar também todos esses trabalhadores que estão aqui, mesmo com essa pandemia que tem na cidade. Então aí, vamos trabalhando, não param, não alusam, para que se faça um Osasco melhor. E hoje quem conversa com a gente sobre a flexibilização da quarentena na cidade é a vereadora Ana Paula Rossi. Bem-vinda, vereadora. Tudo bem? Oi, Eliabe. Estou bem, graças a Deus. Com relação à flexibilização aqui na cidade de Osasco, ela tem que acontecer, mas com muita responsabilidade. Muita responsabilidade, um acompanhamento muito próximo de tudo que está acontecendo, dos leitos, do número de casos. Porque estamos falando de vidas, né? Estamos falando de vidas. É tudo muito novo, é novo para todo mundo. Estamos aprendendo a lidar com essa nova situação e o que me tranquiliza com relação a essa flexibilização é que conversei com o prefeito e ele me garantiu que a qualquer sinal de risco para a nossa população, ele imediatamente volta atrás. Então, isso me deu mais segurança com relação à flexibilização aqui na nossa cidade. Lembrando que nós vamos voltar ao normal, que vai ser um novo normal, né? E que todos estaremos aí nos adaptando a essa nova situação. Este foi o Boletim da Telecâmara. Muito obrigado pela companhia. Até uma próxima. Tchau, tchau.